Fala comigo, gente boa, gente boa de Deus, seja bem-vindo a mais uma devocional, um momento de partilha, de compartilhamento da Palavra de Deus e o texto bíblico, a meditação que eu gostaria de compartilhar com você. A reflexão parte aqui de Colossenses capítulo 1, verso 9 em diante. Diz assim, Vamos lá, gente boa, um pai estava conversando sobre aniversários com a sua filha de 5 anos, chamada Karen, 5 anos de idade só. E aí o aniversário de Karen era apenas 3 dias depois do aniversário do seu pai. Pois é. Aí então o pai disse para a menina o seguinte, Karen, você sabe o que isso significa? Que nós dois temos apenas 3 dias de intervalo entre os nossos aniversários. Aí a menina parou, ficou olhando para ele assim, pensando, ela disse o seguinte, Sim, mas você cresceu muito mais rápido do que eu. E aí pensando na forma em que Karen, a pequenina Karen, ela construiu o seu raciocínio, eu fiquei pensando, poxa, há uma lógica nessa, há uma verdade na resposta de Karen. Por que nós vemos um crescimento espiritual maior na vida de alguns seguidores de Jesus e menor em outros? Por que, hein? Todo crente, ele tanto progride espiritualmente quanto regride. Ou nós estamos crescendo ou estamos recuando, ou estamos ganhando terreno, ou estamos perdendo terreno, né? Foi dito que a vida cristã é como um pau de sebo, né? Ou você escala ou você escorrega. Pois é. O mais importante é realmente saber se você vai crescer espiritualmente. Embora seja verdade que Deus quer, Ele deseja que nós cresçamos em nossa fé e que nós aprofundemos o nosso conhecimento sobre Ele, Ele também nos deu um livre arbítrio. Pois é, meu irmão. Quando nós estivermos alinhados com a vontade de Deus e começarmos a caminhar nesse sentido, o crescimento espiritual, Ele começará a fluir. Essa é que é a verdade. Então, se você quiser fazer as coisas que o levam ao crescimento espiritual, você precisa fazê-las, você irá fazê-las. Você vai arranjar tempo para aquilo que realmente é importante. E o que Deus está procurando em nossas vidas? Ele quer ver o fruto espiritual. Isso é o que é ser um cristão frutífero, um crente em crescimento. Jesus disse, olha, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto. E esse fruto precisa permanecer, sim. Então, meu irmão, o que você tem feito a esse respeito? Você tem dado frutos? Você tem crescido espiritualmente? Pense nisso. Deus abençoe você. Tchau. Tchau.